VEJAM BEM Dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de febre a arder Quando alguém pela noite dever eu à procura E não há quem lhe queira valer E não há quem lhe queira valer Vejam bem que não há só gaivotas em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar